O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se reúne hoje para votar o parecer preliminar que recomenda a continuação do processo disciplinar contra o deputado licenciado André Vargas. Na semana passada, um pedido de vista adiou a análise do texto. Caso seja aprovado o relatório, o deputado André Vargas terá 10 dias úteis para apresentar sua defesa escrita. O prazo começa a correr depois que ele for notificado. Além de uma viagem de jatinho paga pelo doleiro Alberto Youssef, há suspeitas de que Vargas teria intermediado interesses de Youssef em contratos com o Ministério da Saúde.